Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução. Desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus o Senhor. Ser então feliz, feliz, ser então feliz, feliz. Feliz, ser então feliz, feliz.